Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Estou aqui nesse vídeo pra trazer uma dica mais que especial pra você, torcedor do Vitória, que quer acompanhar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, assistir a todos os jogos, não apenas aos jogos do Vitória, assistir a todos os jogos da competição de graça, sem gastar um tostão sequer, tá? Você vai acompanhar e você vai saber como fazer isso aqui nesse vídeo, por isso continue até o final, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sino pra receber as notificações de novos conteúdos, curta, comente e compartilhe com o máximo de torcedores do Vitória possível, pra que os torcedores conheçam essa ferramenta e possam acompanhar o nosso colossal na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, vem pra cá, mas antes não se esqueça, viu? Curta, comente e compartilhe o vídeo e se inscreva se não for inscrito e ative o sino pra receber as notificações. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos lá pro vídeo, pra você saber como assistir aos jogos do Vitória na Copinha, viu? Vitória vai estrear hoje à tarde, nesta terça-feira à tarde, às 16h15, contra o Aster Brasil, e eu fui fazer essa pesquisa, onde é que esse jogo vai ser transmitido, como é que o torcedor do Vitória vai poder acompanhar a Copinha? Fui lá, encontrei e tô trazendo aqui pra você, torcedor do nosso colossal. Vamos lá? Tá aqui, ó. A gente vai fazer aqui uma pesquisa no Google, tá? Eu vou colocar aqui, eu ia escrever aqui o Paulistão Play, mas já tá aqui salvo, já vou clicar aqui, vai aparecer aqui, ó, Paulistão Play, você vai clicar e vai abrir aqui a página do Paulistão. Rapaz, já abriu pra mim aqui, deixa eu sair da conta, porque eu já estou cadastrado, tá? Eu já estou cadastrado. Mas pra quem não é cadastrado, vai aparecer essa página aqui, você vai fazer o seu cadastro, vai colocar o seu nome, vai colocar uma senha, o seu e-mail e o time do seu coração pra você fazer o seu cadastro. Feito o cadastro, tá? Feito o cadastro, deixa eu voltar aqui, aí você vai ter acesso, né? Eu vou entrar aqui na minha conta, porque eu já fiz o cadastro, não paga nada, viu, gente? Não paga nada. Você só paga pra assistir os jogos dos times profissionais de São Paulo. competições de base é gratuita, transmissão, todas as transmissões são gratuitas, você não paga absolutamente nada. Já testei, hoje pela manhã eu já assisti a jogos da Copa São Paulo, na verdade eu assisti um jogo, São Carlense, não, São Carlos e Grêmio São Carlense, né? É um clássico local da cidade de São Carlos e o jogo terminou até empatado em 1x1, com dois gols no finalzinho e eu consegui acompanhar esse jogo agora pela manhã. Vamos lá? Eu vou entrar aqui na minha conta pra vocês acompanharem, já que aqui tem o meu e-mail, a minha senha, clicar aqui pra me lembrar e vou entrar, tá? Tá aqui, ó, esse aqui é o site, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do Paulistão Play, né? Na verdade, o site do Paulistão Play. Olha, tá vendo aqui? Vitória, é, o time, meu time do coração que eu fiz a opção lá dentro do cadastro, na hora que eu fui cadastrar no Paulistão Play e ficou aqui o registro como Vitória, tá? Se você clicar aqui no ao vivo, ó, não vai aparecer nada porque não há eventos ao vivo acontecendo neste momento, acontecendo agora, mas vai ter jogo aqui, ó, vou clicar aqui na minha conta, ó, se eu cliquei aqui em Vitória, já vai aparecer aqui o próximo jogo da Copinha do Vitória. Próximo jogo, agora aqui a transmissão, o jogo é às 16h15, mas a transmissão desse jogo vai começar às 16h, mas vai ser hoje, né, 3 de janeiro, Vitória e Aster Brasil, Aster do Estado do Espírito Santo. Então, já tá confirmado aqui. Se você clicar aqui em Veja Mais, ó, vai aparecer aqui, ó, mais um jogo. Vão aparecer todos os jogos programados da Copinha. Daqui a pouco, ó, 12h45, eu tô gravando esse vídeo agora exatamente às 11h e 25min. Daqui a pouquinho teremos jogos ao vivo, você já pode testar aí, tá? Vamos ter aqui o Tanambi contra a Portuguesa, né? Outro jogo aqui, o Tupan versus o Veloclube, tá? Associação Esportiva Veloclube. Guarantiga e tá com Gama. Esse jogo também, 12h45, ó, temos cinco jogos aqui às 12h45. Você pode escolher um pra poder acompanhar de graça. Não vai pagar absolutamente nada. Então, esse aí é o site do Paulistão Play. E você pode acompanhar aqui, ó, todos os jogos da Copinha. Estão aqui e você vai poder acompanhar sem gastar absolutamente nada, sem pagar nenhum tostão, viu, torcedor? Você não vai pagar nada. Vou clicar aqui de novo pra você ver, ó. Ó, o jogo do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá aí, você vai poder acompanhar e assistir hoje a partir, né, hoje terça-feira a partir das 16h. Mas, valeu? Deixa eu ver aqui, deixa eu mudar a tela. Aqui pra... É isso aí. É informação pro torcedor do Vitória, né? É informação que a gente traz aqui, informação pra que o torcedor possa assistir e acompanhar os jogos do Rubro Negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Valeu? Eu vou ficando por aqui, tá? Peço a você que curta, comente, compartilhe esse vídeo. Jogue pro máximo de torcedores possível. E ajude, né, a outros torcedores a conhecer esse conteúdo e poder acompanhar o Rubro Negro na maior competição de base do futebol brasileiro. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima. Fui!